Música Para mim vim aí na atividade a pé, até o pé do Sr. do Bonfim, 18 anos. O que eles pensam? Quem são eles? O que traz tanta gente em Romaria ao Bonfim? Minha cola não estava 100%, quase na cadeira de roda. Minha mãe fez, como se diz, a minha vida. Música Vai que eu estava internado, passando mais um grupinho, pedi o seu bolso, me dá o seu corpo. Então uma boa caminhada para você, tá? O Sr. do Bonfim te acompanha. Até mais, tchau. Aí lá vai mais um Romeiro, rumo ao Bonfim. Música 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 Música